E aí, terceiro ano? Vamos lá. Capítulo 2, Geometria de Posição, livro de vocês na frente C, correção da atividade do praticando da página 272. Tá bom? Pessoal, na segunda questão de vocês, ele trabalha da seguinte forma. Um poliedro convexo com 32 vértices possui apenas faces triangulares. Ó, se ele tem faces triangulares, você tem que saber aí o total delas. Tá bom? Então, outra coisa, você vai assimilar a seguinte forma. Quando você está falando, está trabalhando, tá bom? Com essa relação, você vai observar que as arestas, tá certo? Tem uma relação que diz assim, ó, o total de faces vezes a natureza do teu poliedro. A natureza que a gente fala é o número de lados. E vai ser dividido para dois. O lado é por quê? Por causa da posição, você vai colocar, você vai fazer a justa posição. Ou seja, quando você for juntar o poliedro, você vai montar, você vai sobrepor uma peça em cima da outra. Tá bom? Então, fazendo a relação, nós temos, ó, F, a relação de óleo, não é A mais 2 igual a V mais F, ou F mais A? Aí você isola o A, tá bom? E substituir o A pela relação 3F dividido para 2. Logo, por que 3F? Porque as faces são triangulares. Tá bom? Então, ó, F mais 30, que é 32 menos 2, que a questão está me dizendo que esse teu poliedro, ele tem as 32 vértices, igual a 3F sobre 2. Tá bom? Tira-se o MMC, tá certo? Tirando o MMC de 1 em 2, fica o 2, 3, ficando, ó, 2F mais 60, igual a 3F. Aí, 3F menos 2F igual a 60. E, subtraindo, você descobre ali que o F, o total de faces, são 60. Como ele quer o número de arestas, aí você vai lá na relação de óleo, tá bom? E afetua o cálculo, ó. A não é igual a F mais V menos 2? O F vale 60, o V vale 32, menos 2. Fazendo o cálculo, você descobre que as arestas são 90. Tá bom? Terceira questão. Na terceira questão de vocês, você vai usar a mesma ideia da segunda, tá bom? Onde ele está me dizendo que é o poliedro. De novo, são faces triangulares e que agora ele tem 20 vértices. Então, ó, A mais 2 igual a V mais F. Vocês vão substituir o valor do A por 3F sobre 2. Vocês irão simplificar e irão descobrir que o valor das faces são 36. Item E. Quarta questão. De novo, a mesma relação, só que agora ele está me dando o valor do total das faces. São 8. Então, aí, o próximo passo é descobrir quem são as arestas. Então, ó, substitui o 8 na relação do 3F sobre 2. Você vai multiplicar 8 vezes 3, dá 24, que dividiram para 2, ficam 12 arestas. Substitui o 12 arestas lá na relação de óleo. V mais F igual a mais 2. O V você não sabe quem é. As faces são 8. As arestas são 12. Efectuando os cálculos, você vai descobrir que os vértices valem 6, tá bom? Vamos lá. Quinta questão. Ele diz assim, ó. Traz toda a história da bola, de futebol, tá bom? Diz que ela é formada por 32 peças, 12 pentágonos e 20 hexágonos, tá certo? A pergunta. O número de arestas e o número de vértices vale quanto? Vamos lá. Para descobrir as arestas, você tem que saber, primeiro, quantas faces, quantas arestas ao todo ele tem. Então, se são 12 pentágonos, você vai multiplicar 12 vezes 5. E são 20 hexágonos, 20 vezes 6. Você vai multiplicar. Terá a multiplicação de 12 vezes 5, que dá 60. Mais 20 vezes 6, que dá 120. Somando, no total, você vai possuir 180 arestas. Só que um detalhe, ó. Essas arestas, para se confeccionar o solo, elas vão ficar sobrepostas. Tá bom? Então, você vai dividir para 2. Então, 180 dividido para 2, dá 90 arestas. Ou seja, a bola do futebol, ela tem 90 arestas. E os vértices? Vai na relação de Euler, substitui as arestas por 90, tá bom? E as faces pelo 32. Fazendo a substituição, você vai descobrir que o total de vértices são 60. Resposta correta, item D. Beleza? E na sexta questão, ele diz assim, ó. E quer que você observe a figura, que são 2 dodecaedros, tá bom? E quer que você calcule aí para a soma dos vértices, das faces e das arestas. Vamos lá. Fazendo toda a contagem, você vai descobrir que os vértices, a soma é 20 mais 20, menos 5. Do lado, por que menos 5? Porque aí, pessoal, como você vai sobrepor 2 dodecaedros, e eles são faces pentagonais, certo? Você está perdendo aí 5 pontos, 5 vértices. Beleza? Então, 20 mais 20, menos 5. Ou seja, o total de vértices são 35. As faces, você tem as 12 faces de cada um, menos 2. Do lado, por que menos 2? Porque você está sobrepondo uma face sobre a outra, tá bom? E as arestas, 30 mais 30, menos 5. Menos 5, porque também você está perdendo 5 arestas, tá certo? Elas estão ficando sobrepostas. Somando os valores das faces, dos vértices e das arestas, você tem como opção, resposta 112, item D. Pessoal, com isso, estou terminando com vocês a correção do praticando, tá bom? Na próxima aula, vou continuar com vocês o assunto e vamos praticar com o desenvolvendo habilidades, tá bom? Então, via de dúvidas, acompanha a agenda de vocês, tá bom? Façam a atividade do portal e vejam a nossa live. Fique com Deus e até a próxima.